Bom, nós estamos aqui no Shopping Frey Caneca, com mais uma feira voltada para o segmento do iGaming e de apostas esportivas também. Afiliados Brasil, com o Flávio Raimundo, que é o diretor do evento. Muito interessante, quer dizer, você tem dois patamares. Afiliados Brasil, que é desse setor, e o Gambling, lá embaixo, tem outro segmento. O marketing de afiliados, ele existe em vários nichos dentro do marketing de afiliados. E um deles é a afiliação em geral, venda de cursos, encapsulado, produtos para beleza, etc. E existe toda essa indústria de apostas, de iGaming, que também faz parte do marketing de afiliados. Então aqui você tem o Afiliados Brasil, que seria um evento genérico, falando de marketing de afiliados. E no andar de baixo, no quarto andar, a gente teria o Gambling Brasil, que é o pessoal de apostas. Que é um mercado sensacional, crescendo assim assustadoramente. Parabéns, mais sucesso para vocês e o programa está à disposição, tá bom? Eu que agradeço imensamente. Parabéns você pelo programa, por tanto tempo de programa. Isso não é fácil. Muito obrigado e a gente continua aqui nesses eventos. Até já.